Nós já estamos na fila aqui para o show hoje do Henrique Juliano. Hoje aqui o Vila Country é a volta dos grandes shows. O Henrique Juliano! O bom todo mundo esperando para entrar. Hoje o show promete, com certeza vai ser um showsaço. Estava muito embalado, muito feliz. E lá dentro está lotado, olha lá a mulherada toda alegre e animada aqui. Quem gosta do Henrique Juliano, levanta a mão aí! Vem comigo! Hoje você não vai perder nada, a gente vai invadir o camarim, vai bater um papo com as pessoas. E quem gosta do Henrique Juliano, é claro, tem surpresa vindo por aí. E agora a gente quer saber da galera que está aqui na fila. Muita expectativa para esse show. Para tudo, para tudo! Vem cá, vem cá, todo mundo vacinado aqui, né? Tudo certinho, tranquilo. E a expectativa para esse show do Henrique Juliano? Ah, estou a mil. A mil? E você? Estou bem animada. Estou bem animada? Então canta uma aí do Henrique Juliano. Aí que moro o perigo, aí que eu caio em risco, aí que eu sei que você... Agora me diz uma coisa, o que vocês falariam para o Henrique e Juliano se tivesse cara a cara com ele? Porque ele é um gato. E a festa já está esquentando e já está na hora de tirar. Vamos tirar porque o bicho vai pegar, o bicho vai pegar! Isso é Vila Catra e papai! Se eu traga, quiser te ganhe, não desculpe a nariz. Traga, traga! Estamos ao vivo aqui, ó. Chegando na frente do palco. Vila, Keltri, vende tocando com Luiz de Leandro. E ó, é só o Esquenta ainda, porque daqui a pouco vem eles. Henrique e Juliano para abrir com o chefe de ouro. Vocês já viram que a abertura do Esquenta foi top, né? E aí? O Henrique e Juliano! No meio do show, Henrique e Juliano tocam Marília Mendonça e a gente vê a emoção das pessoas aqui. Apaixonada pela Marília. Muito! Ela é uma mulher maravilhosa. Primeira vez que você veio no Vila Catra? Primeira vez que eu veio no Vila Catra. Agora, conta para as pessoas que ainda não vieram no Vila Catra, o que você está achando? O lugar, além de abraçar cada um, ele é um lugar de super alegria, energia leve e um pessoal super bonito também. Você é a primeira vez também que veio no Vila Catra? Não, é a segunda vez. Segunda vez? É. O que você tem a dizer para as pessoas que ainda não vieram? Gente, pode vir que o espaço aqui é grande, cabe muita gente e ninguém vai ficar macetando ninguém. Vai ficar todo mundo junto. Ó, moleque! Ele estava aqui filmando, nós vamos falar com ele também, ó. Primeira vez que você veio no Vila Catra. Vigésima quinta. Meu Deus do céu, o homem tem história. Conta uma história de Vila Catra pra galera. Primeiro show meu aqui foi do Henrique e Juliano. Caramba! É, há uns nove anos atrás. Muito tempo. Nove anos atrás. É, muito tempo. Então o cara já tem bastante história aqui no Vila Catra, né? Elas estão querendo ir para o palco. O que a gente faz com elas? É, com a gente para o palco. É, com a gente para o palco. Então fala para a galera o que vocês querem. Leva a gente para o palco! Algo de quem? Henrique e Juliano. Vocês já vieram no Vila Country outras vezes, né? Já. Eu não. Ainda não? Não. Como que é a vida de alguém que nunca veio no Vila Country? A gente é meio viciado já na Vila. Conta para a galera aqui o que vocês estão sentindo dessa volta do Vila Calma. Nossa, a gente não via a hora de voltar. Esse show a gente comprou em outubro mais ou menos. Estava contando os dias. Está conseguindo divertir aí, né? Tranquilo. Estamos tomando um ginzinho tranquilo, curtindo a balada. Junto com os amigos aqui. Está maravilhoso. E olha só quem eu achei aqui. Dudu Borges, o homem. Tudo bem, meu irmão? Estou aqui. Não podia deixar de vir, né? A maior casa do Brasil. Nessa volta, a gente sentia essa sensação de novo, né? É importante. Então, conta um spoiler para a gente aqui. Pode ser? Nessa parada aqui, a gente está tentando trazer umas coisas novas mesmo. E uma novidade até para o mercado sertanejo, assim, de novidade mesmo. É o filho da Solange, o Rafa Almeida, cara. A gente vai lançar ele. Olha só, spoiler. Uma atualidade bem diferente mesmo. Que foi o que eu tentei buscar nesse tempo parado mesmo, para tentar, quando voltar, trazer algo novo. O mercado sertanejo precisa de uma renovação. Necessita de uma renovação e eu estou muito atento a isso e engajado nisso. E essa boca aí! Olha, eu vou te falar. O Bruninho é meu amigo, meu irmão, assim, há muitos anos. E aí ele acabou de falar ali no palco para mim. Agora você está bonito e tal. Deve ser uma energia do primeiro encontro. Olha, eu arrepiei, cara. Juro mesmo. Verdade. Arrepiei. Porque, realmente, pô, a gente está voltando agora com toda essa energia, né, cara? Irado demais. Irado demais voltar. Irado demais reviver. Irado demais sentir o primeiro amor, tá ligado? A gente está dando mais valor nas pequenas coisas mesmo que a gente tinha melhorado rotina para a gente. E hoje, pô, voltar aqui para assistir um show é foda. Então, muito obrigado a todo mundo. Brasil, Deus, para essa volta. Aqui, ó, no Vila Caldo. Aguardem. Porrada! Vamos toda a mídia! Vamos toda a mídia! O Lala, Lala. A gente viu agora que, recentemente, parece que você tinha um trabalho lá no Grammy, né? Falei que a sua alma, a sua alma que você transmite é uma coisa muito boa para a gente. Você está cada vez melhor. Parabéns. Eu estou muito feliz porque eu, desde criança, queria pegar num Grammy. E eu consegui ganhar um Grammy diferente de todos. Eu não esperava na minha vida, mas é um Grammy internacional. Eu estou tão feliz porque é um incentivo até para quem realmente sonha. Vai atrás que, uma hora, o sonho se realiza. Flamengo, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês dão autoridade para muitas pessoas mostrarem seus trabalhos. Parabéns. A gente depende muito de vocês, Flamengo. Parabéns. Isso aqui é a menina que eu mais amo. E eu esperei por esse momento. Eu orei para Deus. Eu falei, Deus, eu tenho muita fé. Eu disse, Deus, eu preciso que eu não comei em Juliana, que é a bala que eu mais amo. Eu amo vocês demais, eu não participo de vocês. Então, é nada mais justo que no chão deles, eu pedir a mão da minha namorada da Casa Avela. Vocês podem cantar, Vim para a Minha Vida? Essa música tem que cantar um pouquinho. Eu prometi que cantaria essa música. Vou dar uma aplausa para você. É o cenário perfeito para esse momento de amor. Junto com Henrique e Juliano. Dá uma olhada, olha só a emoção do casal. Olha lá. Deus, muito obrigado, meu pai. Você é fiel e justo. Obrigado pela sua felicidade e fidelidade bondada. Amor, Bianca Alexa Ferreira Esquincalha. Corajoso, o cara é corajoso. Isso é que é amor, hein? Gostei. Gostei, gostei, gostei. Parece que está até pedindo para eles serem os padrinhos, é isso mesmo? Você teria coragem de subir lá e pedir o seu noivo em casamento? Teria. Eu achei uma atitude muito honrosa, teria coragem de subir. E você também teria coragem de subir? Falta o corajoso, né? Primeira vez de vocês aqui no Vila? Olha a cagueta aqui, olha. Elas já vieram mais vezes aqui? Eu já vi. E elas? Já também. Não tinha nada combinado. Aí, de repente, o cara chega. Já combinou, então? Não, não, é melhor assim. Assim é mais gostoso, né? Sem combinar, no improviso. Ó, agora a gente quer saber aqui, ó. Porque está todo mundo mandando milhões de perguntas para Henrique e Juliana. Claro, né? A gente não teve como bater um papo antes. Mas a gente quer saber, nessa volta, no Vila Count, qual foi a pegada que você sentiu aqui? Está doido. Isso aqui, cantar aqui, é incrível. Você sabe disso, que eu sempre fico até final, até mais tarde, até de manhã, porque eu gosto demais do clima do Vila. A galera sempre recebeu a gente muito bem. A gente sempre ficou aqui até mais tarde, curtindo o evento depois, como tem outros ambientes também. Então é isso, galera. Só tenho que agradecer a vocês pelo carinho, por tudo que vocês sempre fizeram na nossa vida. Agradecer a Deus também. E, ó, logo, logo a gente está de volta, viu? Tobao, demora muito para chamar nós de novo, não. Ele está de olho aqui, bem do lado. Ó, ele é suspeito mesmo para falar, porque normalmente, normalmente ele fica aqui, acaba o show, ele vai para a Praça Sertaneja, acaba o show, ele vai para o salão, vai se divertir e tudo mais. Dentro do Vila Count. E ainda vai na rua comer um dog. Então, cara, para aquela galera que nunca veio no Vila Count, fala aí, você é o cara para falar. Vocês estão perdendo demais da conta, vocês têm que vir logo, urgente. Mas já que você ficou até hoje sem vir, espera o show do Henrique e Juliano para você vir, tá? Pagana, meu irmão. Ó, e os donos da festa aqui também, que roubaram a cena no meio do caminho, o casamento. Eu ouvi dizer que já chamaram você até para ser padrinho aqui. Não, se eles aceitaram, eles são só nossos padrinhos, só falta eles aceitarem. O convite está aí. Você vai casar na segunda? Eu mudo a data, eu mudo a data, eu mudo a data, você vai falar que vai. Cara, eu admirei demais a atitude, primeiro lugar, ele subiu, agradeceu a Deus, e isso é um negócio que a gente tem muito com a gente também. E eu falei ali no palco, falei, cara, você colocou Deus em primeiro lugar, não tem como dar errado. Então que Deus abençoe vocês sempre, viu? O cara selou ali o casamento desse casal, não tem para ninguém. A festa vai ser aqui no Villa Country. Com certeza, me chama para a festa, para a festa. E aí a gente estava falando do casamento. E aí a gente está aqui no Moonlight no dia, não tem como dar errado. E aí a gente está aqui. E aí a gente está aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto